Mandelão dos frutos, tá cansado de saber né porra, é o Max, é o Max, o Brax, é o couro Abaixa a cabeça, boda de calçada que o DJ Max vai passar, ô filha da puta Não olha pra trás não, porra Vem tipo de ouro, é o DJ Max, o trem mais raro de São Paulo Se você quer, eu também quero, é só tu vir fazendo assim Já que tu quer, eu também quero, só tu vir fazendo assim Se você quer, eu também quero, é só tu vir fazendo assim Já que tu quer, eu também quero, só tu vir fazendo assim Escolhe o pinto certo, pra você sentir prazer Escolhe o pinto certo, pra você sentir prazer Pinto A, pinto B, vai Pinto A, pinto B, vai Pinto A, pinto B, vai Mulher, se tu não quiser, me dá só Vim com a boca no meu peru Vai com a boca no bacalo Alô? Poderia falar com o J Max? E aí, concorrência? Abaixa a cabeça, boda de calçada que o J Max vai passar, filha da puta Não olha pra trás, não Se você quer, eu também quero, é só tu vir fazendo assim Já que tu quer, eu também quero, só tu vir fazendo assim Jogando e me roçando Jogando e me roçando Se você quer, eu também quero, é só tu vir fazendo assim Já que tu quer, eu também quero, só tu vir fazendo assim Quem vem jogando e me roçando Quem vem jogando e me roçando Vai com a boca no bacalo Alô? Poderia falar com o J Max? E aí, concorrência? Abaixa a cabeça, boda de calçada que o J Max vai passar, filha da puta Não olha pra trás não Aê, segue nós no Instagram aí, tá ligado? Mandelão dos fluxos E aí, segue nós no Instagram aí, tá ligado?